Mas foi a parada que a gente casou com o Kevinho, aí o Kevinho começou a ir lá em casa, na minha casa lá. Nós começamos a fazer uns rolezinhos. E aí eu acho que a ideia, mano, a gente plantou ali de você e ele, meio que ter um namorinho. Eu lembro que foi num restaurante... Eu lançava várias fotinhas, querendo ou não. Marqueteira. Marqueteira master, master, master. Então vocês nunca namoraram? Você é louco? Vou pegar o Kevinho? Pelo amor de Deus, todo mundo vendo essa história, você pegou o Kevinho. É que muita gente deve ter acreditado, né, porra, que vocês pelo menos... Ah, eles não devem namorar, mas... A gente tinha uma sintonia muito legal de amigos, meu, nós trocavamos ideias sobre tudo, mano. Ele já me deu conselhos sobre várias coisas da vida. Por exemplo, esse negócio aí do garoto de programa, ele era a primeira pessoa que eu ligava. Falei, mano, hoje eu vou viver isso, mano. Aí ele, mano, toma cuidado. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Da hora. Tá ligado? Essas pessoas da minha volta. Mas ele sumiu, né, mano? Desapareceu da minha vida. Por que será, né, mano? Que às vezes acontece isso, a gente separa de pessoas que no começo a gente era o maior amigo. Mas é que a vida dele deve ter ficado muito... É, mano, o bagulho mudou, né? O bagulho mudou. É, mas eu acho que... Não, ele, mas tipo, é a vida, né, mano? Ele tem outra brisa, outro pensamento hoje. Outras brisas, não dá pra... É, às vezes a gente se separou várias vezes e volta a falar... Que não era o momento, né? Talvez daqui a pouco nós se juntamos de novo, tudo... E também eu não vou ficar correndo atrás de ninguém, né, mano? Não fica mandando mensagem, o cara... Eu acho que isso tudo é fase, tá ligado? Um momento, tudo passa e todo mundo volta a se falar, volta a ficar de novo. Ele tá no momento que ele tá curtindo, ele tem que estar namorando... Ah, o mídico final ficou mó conta, você troca ideia, até que a Dani também... Mas é a mesma brisa, tipo, quando nós se encontram, é a mesma brisa, isso que é o da hora. Não fica essa cobrança. Não fica essa cobrança, tipo, ah, mano, você tá lá, você nem dá um salve. Tipo, tá bom, mano, você tá vivendo o seu momento, daqui a pouco nós vai estar junto de novo e vai ser a mesma brisa. Eu sou muito suave com esses bagulho também, mano. Eu também, mano, eu era muito... Eu era muito próximo. Às vezes bate um ciúme e eu falo, caralho, mano, você nem dá um salve. Nem dá um salve, né? Mas, tipo, é nóis, mano, te amo do mesmo jeito. Eu era muito próximo, por exemplo, muita galera cobra, tipo, por que a Hungria não tá aqui, não veio num pote pá ainda? Vai em janeiro, tá, família? Ai, isso, vai estralar. Vai estralar, eu quero que seja um dos primeiros. E aí, tipo, eu e ele perdemos uma proximidade total, velho, mas aí é tipo, mano, não é por mal. Não é por mal, mano, não é por mal. Olha a agenda de show do cara, né, ele tá muito a milhão também. Imagina eu vou ficar lá mandando mensagem de Uber e... Abandonou eu. Abandonou, ai, que bagulho chato. Eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, quando tava começando a pandemia, eu falei, vamos gravar uns negócios. Fiquei sabendo que você tem uma lancha agora, um jet ski, vamos gravar nesse jet ski aí. Aí ele, ah, mano, quarentena, não sei o quê, aí não gravou. Aí eu falei, ah, tá bom, então, mano. Mas também não vou ficar todo dia lá. E aí, Kevin? Mas eu tenho saudade dele, mano. Tenho muita saudade dele. Eu tenho saudade. Só que eu lembro do Kevin naquela fase, né? Eu não sei como que tá ele hoje. Eu troquei ideia com ele hoje, ultimamente, pra ele colar no pote pá. Ele falou que cola, mas... Ele demonstrou o endereço, né? Ele demonstrou o endereço de colar no pote pá. Ia ser muito da hora conversar com o Kevin de hoje e a gente relembrar, velho, as paradas do passado. Ele deve ser o meu moleque puro do mesmo. Lógico que é, né, mano? Ele é muito novo, né? Ele tem o quê? 22 anos? Ele é um ano mais novo que eu. 21. 21 tem agora. Ou eu fui fazer... Caralho, você é tio já, viu? Sou tio, velho. Eu fui fazer... 19 em dia. Obrigado.